Fala pessoal, eu sou o Marco, e esse é um vídeo com os enemies mais esperados da temporada de janeiro de 2017, na opinião dos ocidentais, vale dizer isso, porque eu já fiz um vídeo parecido com esse, só que era a opinião dos japoneses. É legal que a gente vai poder comparar as duas opiniões. Vale dizer também que tem 4 temporadas ao ano, o pessoal sempre se confunde com isso. Aqui no caso eu vou comentar a temporada de janeiro, também chamada de winter ou inverno de 2017, e não, por exemplo, a temporada de abril, onde vai começar Takon Titan 2 e Boku no Hero Academia 2, então não adianta perguntar por esses animes, porque eles são de outra temporada, mais à frente, perto dessa temporada, eu comento dela. Bom, de qualquer forma, a temporada de janeiro vai do começo de janeiro até o final de março, pra quem quiser saber, eu pego os dados dessa lista sempre do MyAnimeList, que é o maior site que tem no ocidente de dados de anime, eu pego o número de membros de cada anime nele até a data que eu fiz esse vídeo, comparo eles e crio a lista baseado nisso. Vale dizer também que nesse vídeo eu não vou comentar muito da parte técnica, eu já foquei nisso no guia da temporada, quem quiser comentários técnicos sobre staff, estúdio, como deve ficar a parte visual, dá uma olhada no guia da temporada de janeiro, que eu comentei 35 animes lá. Primeiro, como um extra, eu vou comentar dos 5 filmes mais esperados, e depois eu passo pros 10 animes. Bom, o número 5, Kuroko no Basket Last Game, esse é um filme original, com uma história original, mas foi criada pelo autor de Kuroko no Basket. No caso, os animes já adaptaram todo o mangá, ele tá com outro mangá agora, um spin-off, mas o mangá principal já foi finalizado, e aí ele criou a história desse filme como um extra. Número 4, 27 The Movie. Esse eu tô particularmente curioso com alguns detalhes, como por exemplo, aparecia a filha do protagonista, ela se diz filha dele, pelo menos, chama uma das heroínas de mãe, e o protagonista de pai. Pelo que o pessoal fala, quem lê uma light novel spin-off, ela é filha mesmo deles, ela veio do futuro, ou algo assim, não dá pra entender direito pelo filme, mas é legal saber que o protagonista termina com alguém no futuro. Bom, tem também um outro detalhe que eu achei interessante da sinopse, é que, pelo que fala na sinopse, é a batalha final. Então, aparentemente, eles vão tentar fechar a história dessa obra no anime. Quer dizer, continua a história no mangá normalmente, mas no anime eu creio que vai finalizar ali, até porque as chances de uma nova temporada dele não são muito boas. Esse filme já foi inesperado, mas pelo menos o filme consegue se pagar, em termos de custo de produção e tal, com a bilheteria. Mas uma nova temporada é meio complicada, então faria até sentido eles tentarem finalizar a história nesse filme. Número 3, Kuroshitsuji. Eu acho que é assim que se fala, The Book of Atlantis. Eu prefiro chamar do nome em inglês, The Black Butler, é muito mais fácil que esse nome em japonês. De qualquer forma, uma obra relativamente popular, não é tão popular assim, mas ela ficou em terceira entre os filmes mais esperados. Ela foi anunciada há muito tempo já, nem lembro mais a data quando anunciaram isso, mas esse filme vai finalmente sair na temporada de janeiro do ano que vem. Número 2, Kizu Monogatari Parte 3. A última parte desse filme de Monogatari, que dividiram a adaptação da Light Nova, uma Light Nova só no caso, que conta a história de como o protagonista conheceu a vampira, que mostra com ele no anime de 2009, que é Bake Monogatari. Pra quem não sabe a ordem pra assistir Monogatari, tá confuso e tal, dá uma olhada no guia que eu fiz de Monogatari, tem duas possíveis ordens pra você assistir lá. Eu recomendo a primeira, é bem mais fácil, é basicamente a ordem de transmissão do anime, não tem como errar desse modo. Número 1, esse já esperado, Sword Art Online Ordinal Scale. O tão aguardado filme de Sword Art Online, é meio óbvio que ia pegar primeiro, é um dos animes mais populares que tem nos últimos anos. Tomara que saia o legal desse filme, apesar de que deve demorar um pouco pra ele chegar aqui. A história, no caso, é original, escrita pelo autor da Light Nova e o diretor do filme. A termos de curiosidade, se eu misturasse filmes com animes pra TV, todos esses cinco filmes entrariam na lista. Mas eu não vejo grande propósito nisso, até porque esses filmes, como eu falei, não vão sair em janeiro pra gente, vão sair no Japão, no caso. Alguns deles, como por exemplo, Sword Art Online, vão sair nos Estados Unidos também, em alguns outros lugares da Europa, China e tal. Mas aqui no Brasil não, então não faz sentido colocar ele entre os mais esperados da temporada de janeiro, numa lista dessa, se ele não vai sair na temporada de janeiro pra gente. Dito isso, vamos pra lista dos animes pra TV mais esperados. Fuka. Esse é um anime de música, no começo nem é tanta música, é mais comédia romântica na verdade. Mais pra frente que ele vai focando mais em música. Então, se ele não tiver uns 20 e tantos episódios, ou cuxarem pra caramba o material original, o que é possível. Já que uma outra obra desse autor, chamada Kimi Noiro Mate, eles rujaram pra caramba também, eles cortaram, na verdade, todo o primeiro arco dela, e começaram a adaptar direto o segundo arco. Tem gente que leu o mangá, no caso, que ficou revoltado por causa disso. Mas, de qualquer forma, esse Fuka, aparentemente, vão adaptar desde o começo, até porque no trailer estão mostrando uma parte que é no começo do mangá, então não parece que vão cortar nada, pelo menos inicialmente. Mas, pra quem curte comédia romântica, vale a pena dar uma olhada. Pra quem curte drama também, por um negócio que... É, eu não posso comentar que seria um baita de um spoiler. Eles devem chegar nisso até o final da primeira parte do anime, quer dizer, se ele tiver duas partes, no caso, 24 episódios. Se só tiver 12, ele vai terminar de uma forma... Meio esquisita, eu diria. A não ser que cortem o negócio, mude alguma coisa, vai ser meio esquisito aquele final. Tales of Zestedia DX 2, ou segunda temporada. A primeira temporada adaptou a primeira metade do jogo, e essa segunda temporada vai adaptar a segunda. Pelo menos vai ter um final fechado pra história, adaptando todo o jogo. Eu não gostei tanto da história, pela verdade. O anime é muito bonito, entrou até um dos animes mais bem feitos de 2016, tecnicamente. Mas a história em si não me animou tanto, tem muitos clichês e tal. Dá pra meio que prever tudo que vai acontecer ali. Então, essa parte não me animei tanto. Mas eu terminei a primeira temporada, eu com certeza vou ver a segunda. Ela só não entraria na minha lista pessoal, pelo menos, dos animes mais esperados da temporada. Número oito, Handshakers. Esse eu tô particularmente curioso pra dar uma olhada. Ele é sobre casais que lutam entre si, e o casal mais vitorioso vai ter direito a realizar o desejo do seu parceiro. A sinopse base é mais ou menos essa, não diz muito. Mas a animação tá legal, eles tão conseguindo misturar bem a computação gráfica com a animação 2D. Teve um outro anime que fez bem, eu vi um dia desses, foi o quê? Chain Chronicles. Eles são adiantados da temporada de janeiro também. Ele mistura a computação gráfica com 2D e faz isso muito bem. Quem não manja muito de animação 3D nem vai notar as misturas que eles fizeram. Bom, de qualquer forma, esse anime vai ter muito disso. As lutas tão bonitas, mas tem aquele negócio, esse é aquele estúdio do Project K, ou Projeto K. E aquele estúdio, quer dizer, o diretor na verdade, que aparentemente é um diretor desse também, gosta muito de fazer lutas bem animadas, só que as lutas que ele faz mais parecem danças do que lutas, porque fica uma trilha sonora pop por trás, e os personagens quase nunca machucam de verdade uns aos outros. Então, não adianta ter aqueles poderes brilhantes e tal, ter muito efeito especial, a luta ser bem animada se não consegue passar atenção que alguém ali pode morrer, ou se fira gravemente. Falta isso, faltou muito disso no Project K, e tomara que não falte nesse, porque, de novo, as lutas tão muito bem animadas, mas se elas não conseguirem passar atenção que alguém ali pode morrer, não adianta grande coisa. De qualquer forma, é um anime de ação com romance, que é um dos meus gêneros preferidos, eu já fiz até um bando de lista disso no canal, então com certeza eu vou dar uma olhada nesse. Número 7, Gintama 2017. É legal que essa temporada vai finalizar o anime, então, pra quem curtiu a obra até aqui, já são mais de 300 episódios, pelo menos vai ter um final fechado. Tem várias obras que se prolongam por muito tempo, e acaba tendo um final aberto, isso é horrível pros fãs que acompanharam a obra até ali, mas pelo menos não vai ser o caso aqui. Eu já tentei assistir, a comédia não funcionou tão bem assim comigo, mas tem muita gente que gosta, tanto que é um dos animes com nota mais alta no Minimilist. Mas ele ficou bem abaixo, comparado ao ranking dos mais esperados pelos japoneses, aonde a obra conseguiu o primeiro lugar. Número 6, Chaus Child. O pessoal devia parar de colocar hype nesse anime, só por questão da franquia, ponto e vírgula. É um anime de suspense psicológico esse, tem mistério também no caso. Começa a ocorrer um bando de mortes, estão nas cidades dos protagonistas. Eles começam a investigar, e vão descobrindo coisas anormais. Olha, eu não recomendo colocar hype nesse anime, o único anime bom da franquia, ponto e vírgula, por enquanto, é Stan's Gate, bom de verdade. Então, mantenha a expectativa baixa. Eu não sei como ele entrou aqui, provavelmente por causa da fama de Stan's Gate. Mas a maioria dos animes, o pessoal colocou hype por causa disso, acabou não saindo tão bom assim. Então, eu já estou olhando meio torto para a maioria desses animes, até porque anunciaram que vai ser só 12 episódios, ou 13 episódios. Então, eles não vão ter muito tempo para desenvolver a história do jogo, pode sair meio ruchado e tal. Então, mantenha as expectativas baixa. Pelo menos, é a minha recomendação. Masamunecan no Revenge. A vingança do ex-gordinho, basicamente como eu estou chamando esse anime, ele é sobre um garoto que era gordinho na infância, sofreu muito bullying de uma certa garota, mas resolveu malhar, começar a se cuidar, ele virou um dos garotos mais populares do colégio dele, no futuro, e ele acaba reencontrando essa garota, que, de novo, volta a maltratar ele. Ele resolve, então, põe em prática a sua vingança. Não é um romance da Ark, tem muita gente já dizendo que é um romance da Ark e tal, não é. Tem muito clichê nele, é meio que esperado o que vai acontecer ali, tem algumas coisas que é novidade, a premissa mesmo é uma coisa nova, eu não lembro de ter visto um anime com uma premissa igual a essa, mas não tem nada de Dark nesse. Dark mesmo é o que eu vou comentar, seguir, aquele é Dark. Esse aqui é uma comédia romântica normal até, com uma premissa mais inusitada, é basicamente isso. Número 4, Kuzunu Honkai. Cara, eu estou muito curioso para ver a reação das pessoas com esse anime, porque é basicamente uma obra cheia de filhos da mãe, você não vai torcer para ninguém na obra, eu duvido muito, quer dizer, talvez para o protagonista, ele é o menos filho da mãe dali. A história é sobre dois colegiais, que parece o casal mais perfeito do colégio, mas na verdade eles nem gostam do outro, eles gostam de professores no caso, e eles usam um ou outro para se consolarem. A história vai seguindo a partir daí, e você vai descobrindo que ninguém empresta na obra. Esse é um que vai dar muita discussão na próxima temporada, eu estou mais curioso por causa da polêmica que ele vai gerar, do que realmente pelo anime eu acho, mas é um que com certeza eu vou dar uma olhada. Número 3, Little Witch Academia. É basicamente o Harry Potter do Studio Trigger, ele ficou bastante popular por causa do Kickstarter dele, lançaram uma OVA inicialmente, por causa de um negócio no Japão lá, vou chamar de concurso, é tipo um projeto que é no Japão, eles lançaram uma OVA nesse projeto, ficou bastante popular, eles soltaram o Kickstarter, a chance de uma continuação dessa OVA, passou bastante do que eles pediram, e acabaram fazendo a OVA, e agora estão lançando um anime para a TV. Tem bastante gente, principalmente nos Estados Unidos, que bancou o projeto, quer dizer, no resto do mundo, no ocidente, tirando o Brasil, muita gente bancou esse projeto, então não à toa ele ficou bastante conhecido. A Netflix, inclusive, já comprou os direitos a passar ele, então eu não creio que vai passar no Crunchyroll, a não ser que ele negocie com a Netflix. Bom, de qualquer forma, é um anime para quem gosta de aventura, um negócio mais leve, tá mais cartunesco, esse estúdio é muito bom nisso, então para quem curte esse tipo de história, dá uma olhada nesse, que pode acabar gostando. Na minha parte, não é um dos animes que eu estou mais esperando nessa temporada. Número 2, Aonoe Exorcista Kyoto Saga, a história do demônio que quer se tornar um exorcista. E se eu tenho uma notícia particularmente ruim para dar, que saiu recentemente, ele só vai ter 12 ou 13 episódios, não vai ser um anime de 24 ou 25 episódios, como foi no caso da primeira temporada. Depois dele vai entrar no slot, no caso da TV que ele vai passar, vai entrar My Hero Academia 2, no caso na temporada de abril. Bom, de qualquer forma, pelo menos o anime está voltando, vai continuar adaptando o mangá, ele vai ignorar aqueles feelers lá, que teve na primeira temporada, que é da metade para frente, eu não lembro exatamente o episódio, mais ou menos o episódio 14 ou 13, mais ou menos começa os feelers, ele vai ignorar isso e adaptar o mangá normalmente. O mangá inclusive está sendo publicado no Brasil, há bastante tempo, pela editora JBC, quando tem bastante gente aqui que conhece. O que eu mais gostei nesse anime, não foi nem tanto o anime em si, foi a trilha sonora. Cara, que trilha sonora boa, tomara que essa segunda temporada tenha uma trilha sonora tão boa quanto a primeira, porque eu vou gostar muito de ficar escutando ela. E o número 1, Konosubarashi Sekai 2, esse também é o que eu estou mais esperando, dessa nova temporada de animes, estou esperando os outros também, mas esse é o que eu mais gostei, de toda a lista no caso, a primeira temporada dele me pegou de surpresa, eu não esperava muito, mas o primeiro episódio foi muito engraçado, e seguiu conseguindo inovar, de certa forma, não é aquele anime que acontece aqueles clichês, muita gente espera nesse tipo de comédia, ele nem tem aquele romance, muita gente esperava que fosse romance, e tal, o Harren não é isso. Tem um pouquinho de romance, de comédia romântica no caso, por causa de uma loura que tem uma parte de comédia romântica com o protagonista, mas no geral é um anime que não foca nos clichês básicos, ele tenta ir por um caminho diferente, até porque a maioria dos personagens tem um bando de filhos da mãe, o protagonista não tem nada de honrado e tudo mais, as heroínas também são completamente loucas, é um anime que tem uns diferenciais legais, pelo menos eu gostei bastante, eu espero que essa temporada seja um pouco maior que a primeira, primeira temporada teve só 10 episódios, eu espero que essa tenha uns 12 ou 13 episódios. E é isso, esses são os animes mais esperados pelos acidentais, fica aí na tela a lista dos animes se eu tivesse tirado as continuações no caso, a pessoa sempre gosta de ver isso, fica aí também as datas de estreia dos animes, quando vão começar cada um deles, o dia da semana que vão passar também, eu recomendo também dar uma olhada no guia da temporada, no caso tem a parte 1 e a parte 2, tem muita gente que reclama, então, ah, tem pouco anime de ação, não, tem bastante anime de ação nessa temporada, só que obviamente não vão aparecer todos nos 10 animes mais esperados da temporada, então, deem uma olhada no guia completo, quem quiser mais variedade de animes, e para quem quiser comparar a opinião dos ocidentais contra dos japoneses, eu já fiz um vídeo de mesmo tema, só que com a opinião dos japoneses, sai na tela para quem quiser dar uma olhada, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem um like e até a próxima!